Uma colisão infelizmente traseira envolvendo uma moto na zona sul da cidade durante a manhã de hoje deixou o motociclista ferido uma pancada forte registrada no local o pessoal do SEAT até precisou ir para lá para poder fazer a avergoação, os levantamentos dos detalhes do que aconteceu com o motociclista parece, parece que os ferimentos no corpo dele não foram tão graves assim Socorristas do SEAT atendendo uma vítima de acidente, carro e moto aqui na Marginal da PR-445, zona sul da cidade inclusive o motorista está aqui no local tentar um papo com ele aí, conversar foi um acidentezinho, tranquilo, como é que foi o acidente aí, chefe? Não, é que na verdade eu vinha vindo aqui na Marginal, né? Aí vinha vindo uma caminhonetinha-touro, muito colado comigo só que eu estava no 60, fiquei com medo de frear aqui e ela bateu na minha traseira aí eu não vi ele aqui na frente, né? quando eu vi, bateu só que eu estava no 60, né? aqui na Marginal, então foi uma batida meia leve aí só no tomo que ele caiu ali, que ele... mas tudo bem, só machucou um pouquinho o dedo O senhor nem estava correndo nada, né? Não, não, não estava, é porque estava um atouro muito correndo atrás de mim, né? porque com medo eu furei ali, ela... O senhor olhou para o retrovisor e falou, ixi... É, aí... bem que eu vi ele, só que daí eu fiquei nessa dúvida não sei qual lado que eu vou aí, acabei pegando, mas está tudo bem a gente vai acompanhar, fiquei aqui até agora com ele, né? O senhor prestou socorro, né? Isso, fiquemos aqui, liguemos e falei para ele que... o... só quebrou a... da moto mesmo, foi a batida que só quebrou a... a lanterna dela e a placa só que amassou mas foi tudo bem, a batidinha leve Já levou a motinha dele? Já, já levou ali na firma ali, o meu gelo levou ali na firma para ele está andando tudo, só mesmo... foi uma encostadinha Acidentes acontece, né? Acontece, é que eu falei para ele, seis... Dei dois mil e seis com carta, nunca aconteceu isso, agora aconteceu E aí